MÚSICA MÚSICA ANAME CONT Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Eu fecho os olhos e faço um pedido, para seguir em suas ordens, então se estiver ouvindo, me dê forças para aniquilar meus inimigos. Sente no braço, o endemoniado, o inimigo fraco, ninguém que é bario, sai do pedaço, dá cara buraco, quem entra no caminho eu mato. A raiva consome meu sangue, o agente destrói a vila, não sou mais o mesmo de Angus, eu matei minha mulher e minha filha, pelo corpo escorre o vermelho, de todos que tirem a vida. Pode suar a viver com culpa, meu corpo marcado com cinzas, isso precisa parar, não importa o que vai me custar, essa folha nunca vai acabar, parece eu vou te matar. O novo deus da guerra me tornei, todo o império de Aris eu desmoronei, mas não aprenderam, querem brigar mais uma vez, então seus, eu também te matarei. Vocês do Adselho, o MC fez do Ergulhos, foda-se, venham todos de uma vez, que não vai sobrar ninguém. Pura Espartana, você cai e não levanta, hoje vão ver que o deus doa ele por sangra. Tua lenda não tava certa, nunca foram vários, vocês só tem conversa, banto de deuses fracos, uma segunda chance, agora em novas terras, os nórdicos vão conhecer o deus da guerra. Terras congeladas, um novo começo pro antigo deus, sou desgarrado de todo o passado, seguindo minha vida com meu filho Atreus. Ao lugar mais alto, estou sempre marcado, não vou se tocar no que resta de mim, essa mitologia não está preparada pra força que quebra os pescoços dos filhos Jodim. Lávidas que eu jurei esquecer, retornam com o calço empunhado de novo, se não posso ser outra coisa, voltarei a ser, só que agora sou um monstro em dobro. Pode ver com qualquer deus que não vou derrotar, minha fúria curtida agora é pior, sua profecia que vai esbancar, aquela piada chamada de torre. A minha ira é meu passado, mas não tente provocar, você nunca vai me entender, só ver as cinzas, tô marcado, pra sempre vou me lembrar, o deus que nunca vai morrer. Quanto de uma zero, fantasma do limpo, a ira que acende e nunca apaga, sou ruína dos mitos e letras, vou destruindo na terra só pra nada. Se vai me vendar, é seu dia de morte, sua divindade hoje se encerra, porque despertaram a fúria do deus da guerra. Fica de mim, leve a dor, seja um deus onde tá, com as famílias do calço, destornado que ocupa o topo dos clãs. Nunca vão morrer, paguem pra ver, e vão conhecer, o que a ira de um deus é capaz de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.